O gráfico de qualquer função quadrática é uma parábola? É da maior importância interpretar o significado desses coeficientes A, B e C nessa figura. Tem um coeficiente cujo significado é óbvio, que é o C. O C é o valor da função no ponto X igual a zero. Consequentemente, corresponde ao ponto do gráfico que tem a abscissa nula. Ou seja, C é a ordenada do ponto em que a parábola corta o eixo Y. Já o significado de A e de B são um pouquinho mais sutis. A gente tem que examinar. Por exemplo, agora a gente vai ver o significado do A. O A maior ou menor significa que a parábola para A maior é mais fechada, para A menor é mais aberta. Isso. Vocês observem que a ordenada do foco é 1 sobre 4A. Então, quer dizer que quando A aumenta, o foco se aproxima do vértice, não é? 1 sobre 4A diminui. Quando A aumenta, 1 sobre 4A diminui e o foco se aproxima do vértice. Vamos observar lá na tela de cima. Eu vou puxar esse foco aqui para baixo e vocês, então, vão observar o que ocorre com a parábola. Olha o foco se aproximando do vértice. E os dois se aproximando do eixo das abscissas. Isso. E, ao contrário, se eu afasto o foco do vértice, a parábola, então, fica cada vez mais aberta, mais plana. Então, a função do coeficiente A é esta. Ele dá exatamente a forma, a forma da parábola. Isso aí é admitindo que o A é positivo, né? Se o A for negativo, a mesma coisa se passa. A mesma coisa ocorre, tudo ao contrário. Então, o valor absoluto de A, ele caracteriza a forma da parábola. E é o único coeficiente que faz isso. Os outros mexem na parábola de outra maneira. O C, com uma translação. E o B, que faz uma transformação um pouco mais sofisticada, que nós vamos examinar daqui a pouco. Ok. Então, aqui vocês estão vendo a variação do coeficiente A, o que faz na parábola, então. O A é positivo. Quando o A é negativo, a parábola tem uma concavidade voltada. É, um comentário sobre o que o Wagner falou, o A determinar a forma da parábola. Na verdade, determina a forma no sentido de determinar a abertura da parábola, mas há um fato surpreendente a respeito de parábola que talvez seja bom comentar. É, que, na verdade, quando o Wagner mexe ali no ponto F e modifica a forma da parábola, ele modifica a forma, não modifica muito, não é? Em um certo sentido. Na verdade, quando a forma se modifica dessa maneira, ela mantém a sua forma no sentido de semelhança. Isto é, quando o Wagner mexe aí um pouquinho para a gente ver. Mexer nesse ponto F, à primeira vista, parece que a forma da parábola mudou completamente. Só que, o que acontece é que esse trecho que a gente está vendo aqui dessa parábola corresponde a um trecho da parábola mais aberta. Abre um pouquinho, por favor, Wagner. Só que, para você enxergar aquela figura nessa parábola, você tem que fazer um esforço de imaginação e pensar nessa parábola se estendendo mais para o alto. Então, se você visse essa parábola aí mais de longe, você acabaria vendo a mesma forma da parábola anterior. É semelhante ao fato de que a gente, olhando para um campo de futebol, a gente tem a impressão que a Terra é plana. Mas, se você olhar da Lua, você vê que a Terra é esférica. A mesma coisa é uma parábola. Se você olhar de perto, ela é assim. Mas, a mesma parábola vista de longe, se a gente estender esse pedaço, estender, estender, estender e olhar de longe, é a mesma forma. Quer dizer, duas parábolas quaisquer são figuras semelhantes. Mas, como a gente está olhando só para um pedaço, a gente, às vezes, vê parábolas assim e parábolas assim. E pensa que são duas coisas diferentes. Acontece que essa parábola aqui representa esse pedacinho aqui. Só que eu estou ampliado. Ok? É da mesma forma como, como você falou, um arco de círculo grande. Se você olha para o arco de círculo, de círculo, não é? Se você olha um pedacinho aqui e amplia, ele parece reto. Bom. Bom, então, esse é o significado do número ar. Primeiro, o sinal dele diz para que lado está voltado à concavidade da parábola. E, outra coisa, a grandeza desse ar determina a maior ou menor abertura da parábola no sentido local. Se eu pego um pedaço pequeno da parábola, com o A maior, ela fica mais fechada. Com o A menor, ela fica mais aberta. Embora, como observou o Paulo César, vista de muito longe, é a mesma coisa. Bom. E o B? Bom, para explicar o que significa o B, a gente precisa da noção de tangente a uma parábola. O B é o coeficiente angular da tangente nesse ponto aqui. Quer dizer, a tangente e a parábola nesse ponto é uma reta que toca num ponto da parábola. E o B é o coeficiente angular dessa reta. Deixa eu explicar mais corretamente. Nós vamos chamar de tangente a uma parábola no ponto, digamos, x0, y0, igual a P0. É uma reta que, primeiro, contém o ponto P0. E, segundo, deixa toda a parábola num dos semiplanos por ela determinado, por ela reta. Quer dizer, é o seguinte, vocês sabem que é um dos postulados fundamentais da geometria plana que toda reta divide o plano em duas regiões, chamadas os semiplanos determinados pela reta. Tem um semiplano, outro semiplano, e a reta separa o plano desses dois semiplanos. Pois bem, a reta se chama tangente a uma parábola quando ela contém um ponto da parábola e deixa a parábola inteiramente num desses semiplanos. Essa segunda condição é fundamental porque o eixo de simetria da parábola, bem como todas as retas paralelas ao eixo de simetria, tem a propriedade de cortar a parábola num único ponto, mas não seria adequado chamar uma reta paralela ao eixo de tangente à parábola. Não é isso que nós imaginamos como tangente. Tangente, a ideia de tangente a uma curva é uma reta que tangente num ponto que na vizinhança daquele ponto ela parece a curva. É um bom substituto para a curva. Comete-se um erro muito pequeno quando se substitui um pedacinho pequeno da curva por sua tangente. Pois bem, por exemplo, vamos supor que a minha função quadrática tem um coeficiente a positivo. Então, é claro que para todo x real, o ax2 mais bx mais c é maior do que ou igual eu posso dizer assim a bx mais c. Isso é o óbvio lulante, que quando a é positivo o ax2 mais bx mais c é maior do que ou igual a bx mais c só é igual no caso do x igual a zero, mas é sempre maior nos outros casos. Isso significa que todos os pontos que têm y, todos os pontos x, y tais que y é igual a ax2 mais bx mais c, ou seja, que pontos são esses? São os pontos do gráfico da minha função quadrática, ou seja, são os pontos da parábola. Isso aqui é a parábola, esse conjunto aqui é a parábola que é gráfico da função ax2 mais bx mais c. Esses pontos estão todos no semiplano superior determinado pela reta y igual a bx mais c. Está claro isso? Se eu pegar um ponto aqui x, y da parábola, o y é ax2 mais bx mais c. só que esse meu desenho está horrível, eu vou apagar. Não é esse o desenho que eu queria. É esse o desenho que eu queria. Esse aqui, esse é o torcer. essa é a reta y igual a bx mais c. O que eu queria dizer? y igual a bx mais c. É a reta que é reta que passa pelo ponto de abscissa zero e ordenada c e tem coeficiente angular b. Ok? Essa é a reta que passa por aquele ponto com aquele coeficiente angular. Pois bem, essa reta aqui, y igual a bx mais c, e essa aqui é a figura certa, ela é tangente à parábola que parábola a parábola que é gráfico da função quadrática ax2 mais bx mais c. Repito, por quê? Porque a parábola se encontra no semiplano superior determinado por essa reta se o a for positivo e no semiplano inferior determinado por essa reta se o a for negativo. Ok? Está claro agora? Então, essa reta y igual a bx mais c, essa é a equação da reta que passa por esse ponto 0c e tem esse coeficiente angular b. Consequentemente, b é o coeficiente angular da tangente à parábola nesse ponto. É óbvio, mas é notar que além da parábola estar no semiplano superior determinado pela reta, você tem aquele ponto comum que é o ponto 0c. É o que eu falei o seguinte aqui, ax2 mais bx mais c é maior do que ou igual a bx mais c salvo quando x igual a 0. Quando x igual a 0 são iguais e significa que a reta, esses aqui são as ordenadas dos pontos da reta que são as ordenadas do ponto do gráfico. Mas foi bom você salientar esse ponto. Está claro? Então, esses são os significados dos coeficientes a, b e c na equação no gráfico da função quadrática. Vamos ver o filme.